Tudo pronto para a partida? Talvez agora. Foi dada a partida, o patropeçou na partida, Massiman se curte, mas se recuperou, já tomando a ponte, 2 na manta. Esse é o Pegasus Stake, 2,19, um list de race em Monmouth Park, Estados Unidos da América, Massiman se curte, os paus têm vantagem, King for a D em segundo, Identify em terceiro, com Direct Order, correndo em quarto, Les Judman correndo em quinto, a dois corpos em último, Correndo com Pedro Caledon, na ponta Massiman se curte, 20 orelhinhas em pé, mantém cabeça e pescoço de vantagem, King for a D, corre na segunda, pescoço de vantagem, Identify em terceiro, Direct Order, Correndo de luta de vantagem, em quarto, a dois em quinto, Correndo de Esjudman, de uma colocação longe, vai se afastar do Caledon, vão pegando a reta oposta do Pegasus Stake, um list de race, 2,19, Monmouth Park, Estados Unidos da América, 2,19, com Luiz Sais no dorso, ponteando, Massiman se curte, o King for a D, com Joey Bravo, na segunda colocação, Identify lá por fora, vai sendo atacar aqui, perdendo pelo Direct Order, 5 na manda de Antônio Preto, vem tentando a terceira colocação, Correndo mais próximo por fora, também o Les Judman, último bem longe, o Caledon, os edifícios vão buscando a grande curva, entraram pela grande curva, na Peasus Stake, Monmouth Park, segue apontando o campeão do Massiman se curte, em cabeça, King for a D, avança por fora, vem tentando a primeira colocação, os dois vão já alertar pelos seus choques, segue apontando o Massiman se curte, tem cabeça levantada, King for a D, corre em segundo, a 2 e 3, em terceira, Correndo mais próximo, o Les Judman, quarto dos paus, colado com ele, corre o Direct Order, contorna a curva de chegada, que entram pela Revenal, estão brigando pela primeira colocação, por dentro, Massiman se curte, por fora, King for a D, King for a D, avança por fora, Massiman se curte, se defende por dentro, Massiman se curte, por dentro, por fora, o Cavalo, King for a D, King for a D, com Joey Bravo, botou do lado, vai tentar a primeira colocação, vai levar no cabeça, com o Massiman se curte, com o Luiz Sais, corre em segundo, vai levar, King for a D, cabeça, pescoço, com o Joey Bravo no dorso, King for a D, Massiman se curte, Direct Order, Death to the Man, identify, último, cala, dan, daí já vai para o in-círculo, King for a D, batendo aí, o famoso, cavalo, Massiman se curte, que ficou famoso, com aquela desclassificação, do Kentucky Derby, 2019, e voltando hoje, Massiman se curte, voltou e correndo muito, hein, voltou a ausência aí, desde o Kentucky Derby, voltou, correndo, uma barbaridade, foi o segundo, apareceu, e correu demais, o King for a D, com Joey Bravo no dorso, tratamento para o Todd Pritchard, cavalo de criação, propriedade, da Red Oak Stable, o King for a D, o vitórioso, vitória de Marcos Caché, três anos, americano nascido em Kentucky, Anclo Mo, na Huberto Raven, por Friends Deputes, a vitória do King for a D, Massiman se curte, na próxima, mas mais ajustadinho, vai dar trabalho, ae.